O Olympic não é o Britannic, o Britannic não é o Titanic e o Titanic não é o Olympic. Olympic e Titanic foram construídos lado a lado, com a diferença de que o casco do Titanic era preto e o casco do Olympic era branco. Britannic foi construído anos depois e foi lançado com o Sodec A fechado. Essa foto não é o Titanic. Nessa foto vimos claramente que é o Britannic pela plataforma na Popo. Titanic foi lançado preto e nessa foto vemos ele recebendo as cabines do Converse B, cabines que o Olympic não recebeu. Nessa outra foto vemos claramente o nome Olympic no casco. Nos siga para mais curiosidades.